Não doeu, mas tá normal Mundo não é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E porro Satisfação total rapaziada É a última batalha, levanta a mão geral Memo de verdade, todo mundo com a mão pra cima Vamos lá Tá ligado mano que o Felipe é clássico, então é class Na verdade você veio com uma peita da trash Só que na verdade eu sou clássico igual Crash Eu canto solo na verdade na guitarra slash Porque isso é rima no compasso que eu faço E com certeza mano, pra mim você é um capaço E aço O cordão é da aço, pimpa, não se garanta Na verdade o cordão é da su, pimpa Pra te matar ou tá pampa Tá entendendo meu mano? Porque eu falei que pra te matar eu tô a pampa Você usa a pintada de rap Mas hip hop não resume a estampa Tá entendendo meu mano? Isso é rima de ataque Porque se malda de mana Você tenta comigo agora e... Foda-se você E aí Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sanky! Ei, ei Falou até de Slash Falou até de Crash Só que eu te bato mano Porque eu tô um Flash Falou até de Crash Tem um jogo antigo Cê é do PS4 Então cê é Remaster Eu sou Remaster Flash True Remaster Flash Batendo na sua cara E se a expectativa aqui fica rara Falou que é Slash no solo Só que eu na amarelo Reza game de Joy Munchine Escribate no Tom Morello Né não? Cê perde Netrutão Você faz assim pois não conhece A referência e a conexão Cê sinta um guitarrista só E agora tá Sdegger Esse cara é tão pré-frio Que eu vou chamar de Mick Jagger Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Felipe Big Mike 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Quê? Que porra é essa? Primeiro round mano É isso aí Recomece filho Todo mundo com a mão pra cima Vamo lá Da sincera Da sincera Wow 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 Posse Ei, ei Ei Ah Batendo nesse cara aqui que sempre tá de blefe Tipo a CBF tá remaster que eu falei Se cê não tá remaster chefe Seu Hakan Quer completar a rima? Vai em frente Isso não vai fazer cê ser um MC bom nem inteligente Enfim Sua postura de novo eu não vou cobrar Sinceramente agora cê não vem pra complotar Agora é da Manchine, Reja Gangs que eu falei Cê fez a referência errada, por isso não assimilei É tipo o guitarrista do Slash, aliado Igual o cabelo dele rimando, cê tá enrolado Falando merda, falando nem lé com o Cré Sinceramente, truta agora, você paga de mané Responde bem e não fala bosta que nem fez no ataque Porque sinceramente eu vou ser obrigado a tomar o mic Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Falou que eu tô enrolado, eu te mato tipo uma vespa Enrolado, cê é Mona Lisa, é o Mona Crespa Cê falou de guitarra, demorotinho e facho Te mato solo e meu nível eu nunca abaixo Tá entendendo, mano, cê é patifaria, só lhe baixo Nesse MC bosta aqui, eu bateria, fácil Tá entendendo, mano, que aqui é sem cruque Cê não é beatmaker, nunca abriu um Fruit Loops Truta, tô criando a sua consulta Não é Fruit Loops, pra mim cê é só fruta Porque rimando aqui eu te chuto Só vi pra zona leste, mas esse MC não sobra nem o suco Truta, isso é rima cê não conhece Porque com certeza a freestyle aqui acontece Porque você entrou em contradição Falou, ah, responde bem, eu sempre cumpro com a minha obrigação Terceiro! 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 Au! Au, au, au! Calma lá que tem jurado Três, dois, um! É terceiro round, família! Big Mike começa? Sai! Então é nóis! DJ Duda, gratidão, irmão! Palmas pro DJ Air Familiar! De coração! De coração, DJ O Coração Vamos lá forrar! Geral! Lou, 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 lou! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, eu quero ver! Sangue! Um, dois, dois Critiquei o ataque mesmo, pois não foi uma beleza Aí falou de enrolados, desculpa se eu magoei a princesa, né? Não, que nem do filmijão, cê tá moscando Cê não é mocrã crespa não, porque não tá falhando Cala a boca, demorou, você não toma um rei nesse Não sou princesa truta, porque eu não rei nasci Essa aqui é a vida, aqui você se fudeu Não me emociono, desce do trono, cê perbleu Eu não sou perbleu, vou explicar Eu não nasci rei, eu corri atrás como componês e tomei o meu lugar Por isso cê tem um mau súbito Rei desumilde, não sabe tirar a coroa e lidar com o súdito Não é pra tirar a coroa, demorou, a ideia é ilesa Coroa pra mim é minha mãe, tá sempre na cabeça Tá entendendo, mano, pra mim você é um sequela Trutão é hip hop, eu faço tudo isso por ela Tá sempre na cabeça, vacilão Fuma um beck e esquece, por isso que a minha tá no coração Quem tá no sentimento, cê não aguenta essa pressão E suas rimas dá pra ver que é de emoção Pode fá, pode fá, pode fá, pode fá Ei, 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 ei Sem favor do coração, se fudeu A sua coroa tá no seu coração Por isso agora eu paro o seu Vai entendendo, mano, que você é um idiota Bota o drink no copo, né coração? Não é copa Não é copa te matar a pouco custo Sabe, né meu truto? Aqui é só pulsa bombepe Cê acha mesmo que essa rima cê me dá um susto E minha heart, minha cardíaca é no ritmo do trap É no ritmo do trap Demorou, você em baixa Então tá parado o seu coração Cê me encaixa Essa aqui é a parada Eu faço no improvisado Eu sou tipo o jogador Mas não tem som quadrado Palmas pra essa batalha Mais palmas, mais palmas, mais palmas, mais palmas, mais palmas Lembrando que o campeão vai levar uma camiseta Da 7 Weir Beleza, mano Muito obrigado 7 Weir Por fortalecer a batalha da aldeia nessa edição Tamo junto Então escolham um só E façam barulho pra um só Pra não confundir a cabeça Beleza? Barulho para as rimas do Big Mike Que é Jurados 3, 2, 1 Felipe, campeão da batalha da aldeia E aí E aí E aí E aí